Andréia Rodrigues respondeu, diretamente e sem superfúgios, a quem a acusa de ter sido escolhida para apresentar o próximo dating show do canal de Passo de Arcos, quem quer namorar com o agricultor, apenas por ser casada com Daniela Oliveira, diretor-geral de entretenimento da empresa e diretor de programas da SIC desde julho do ano passado. A questão foi lançada por Eliana Campos na emissão do Passadeira Vermelha, da SIC Caras, nesta quarta-feira. Dizem que estás a apresentar este programa por causa do Daniel. Como lidas com isso? Perguntou. Andréia começou por constatar que haverá sempre pessoas que gostam e pessoas que não gostam de si, frisando que as que não gostam vão sempre arranjar um motivo. Eu estou na SIC há 10 anos. O Daniel é diretor há 6 meses. Acho que isso basta, atirou a mãe da pequena Alice, de 9 meses. Passei por muitas direções e o facto de estar no lugar onde estou deve-se ao meu trabalho e ao meu esforço. Se há quem queira diminuir, se há quem não goste, é legítimo. Estão no direito de não gostar e nada contra isso, porque eu também não gosto de todas as pessoas. As pessoas que dizem isso é porque não sabem como as coisas funcionam aqui. Apesar de ter feito parte de uma direção, o Daniel não tinha poder de decisão sobre os programas que eu fiz. Eu não posso ser beneficiada, mas também não é certo que seja prejudicada. Asegurou ainda à apresentadora, de 34 anos. Ainda assim, assumiu que ser casada como responsável fala sentir o peso de uma mochila extra às costas. Embora a desvalorize, o caminho está aí para ser feito e o trabalho, no fim de contas, responde sempre por nós. Portanto eu vou continuar a trabalhar, encerrando o assunto. Quem quer namorar com o agricultor estarece já no domingo, dia 10 de março, por volta das 21 horas e 45 minutos. Desde 2017, a altura em que terminou grande tarde e tudo incluído, que Andréia não tinha um bruto fixo em televisão. O corpo que a seu tempo irá alugar foi a 30 de maio do ano passado que nasceu a única filha de Andréia e Daniel. Mãe da Bada, sublimeou no mesmo formato que não recuperou logo o seu peso. Tive barriga até aos 3, 4 meses. Cada corpo é um corpo e eu lido muito bem com isso. Não vesti as minhas calças assim que saí da maternidade. Não fui dessas. Não me calhou. Calhou-me uma filha extraordinária, que é o que importa. O corpo a seu tempo irá alugar. Calhou-me uma filha.